Em São Paulo, uma empresa está recrutando pessoas para trabalhar em navios de turismo no exterior. São 14 horas de trabalho por dia. Mesmo assim, a procura por uma vaga é grande. Homens e mulheres de toda a parte do país estão vindo a São Paulo em busca de um emprego dentro de navios. Mais de mil pessoas devem se inscrever. Até domingo, 250 vão ser selecionadas. Os candidatos precisam ter mais de 20 anos, mas não precisam ter curso superior. Eles preenchem uma ficha e fazem uma entrevista em inglês. Os primeiros aprovados já embarcam no próximo dia 15. Estamos recrutando nesse final de semana 250 pessoas que têm um bom inglês, boa saúde e um bom sorriso, que trabalhem com alegria principalmente. Paulo é comissário de bordo. Está desempregado há quatro meses. Viajou 12 horas de Florianópolis a São Paulo para tentar uma vaga. Vale a pena vir em Florianópolis até aqui para tentar entrar? Vale a pena. Eu já cansei de vir a São Paulo fazer entrevista da aviação. Isso aí eu já estou acostumado. Uma pessoa ganha em média 2.500 dólares por mês dentro dos navios. Trabalha de sete a nove meses sem folga. Deixa para trás a família e os amigos. Mas quem já passou pela experiência garante que vale a pena. José chegou em junho de um cruzeiro pela Europa. Ele diz que o trabalho é duro, mas recompensador. Ganhou um bom dinheiro, aperfeiçoou o inglês e conheceu dez países. A vontade de voltar aos navios é tanta que nem o medo de um atentado faz José desistir da viagem. O trabalho é duro, a gente trabalha muitas horas por dia, não tem folga, mas compensa pelo fato de você estar conhecendo culturas diferentes, pelo fato de ser...